Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Android RPG News, seu quadro de notícias, novidades e lançamentos do canal. Trazendo uma notícia sobre o Terra Mobile, cara. A Netmarble publicou mais alguns detalhes sobre o game. Eles já estão dizendo que esse jogo aqui tem a intenção de que ele supere o Lineage 2 Revolution, que foi um grande sucesso lá na Coreia, estourado. Então, eles falaram que esse game aqui já tem a capacidade de 10 vezes mais que o Lineage por jogadores, né? Então, com certeza vai ter uns servidores aí bem foda. E eles estão planejando o lançamento global em 2018, só que eles estão fazendo, querem lançar regionalmente. Então, vão sair lançando por região pra não ter um servidor global, né? Então, ele já vai ser lançado aí na Coreia em novembro. Então, em novembro, provavelmente a gente já vai poder testar ele em Xinguinim, né? E depois que em 2018 que vai ser lançado aí pra gente. No trailer vocês estão vendo aí um pouquinho aí da gameplay, da jogabilidade, vocês vêem que é um action. E tem alguns detalhes ali das raças que eles falaram, mas ainda não confirmaram nada. Porque parece que as classes vão estar presas às raças. Então, você não pode escolher qualquer classe de qualquer raça, entendeu? Então, não pode escolher qualquer classe usando qualquer raça. Vocês entenderam. Então, só que eles falaram que ainda estão trabalhando nisso. Não especificaram, não deram certeza se vai ser assim, entendeu? Então, mas cara, bem interessante. Realmente, este Terra MMA promete ser um dos melhores MMORPG que estão pra vir. É como muitos, né? Estão vindo aí, cara. É tanto MMORPG que a gente nem sabe o que joga direito, né? Mas bem bacana o trailer aí. E bom, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais desse Dread RPG News. Se você gostou, deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixa seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos. E valeu! E valeu!